Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à edição desta quarta-feira de nosso TJ Regional. E destaca pra você, Proair de forma quase 900 alunos na prevenção contra as drogas e a violência. Mototaxista preso por tráfico de drogas. Motociclista perde o controle e cai com moto no viaduto da Belidiano Cardoso. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Proair de forma mais 889 alunos em Tucuruí neste semestre. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é um projeto da Polícia Militar criado para atirar e evitar que adolescentes se percam no mundo das drogas. Este semestre, em Tucuruí, foram formados mais de 889 alunos. Um sentimento de dever cumprido hoje. Agradecemos a Deus por esse momento de formatura de 889 multiplicadores do Proair de. Então temos o sentimento de gratidão ao coronel, nosso comandante, coronel André, comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, que nos confiou essa missão de trabalhar no Proair de. Proair de que é um programa exclusivo da Polícia Militar, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E trabalha em currículos de 5º, 7º ano e currículo de paz. E hoje estamos entregando para a sociedade esse quantitativo de 889 alunos multiplicadores dessa ideia de dizer não à droga, de dizer não à violência de maneira segura e firme. O Proair de está em Tucuruí desde 2011 e já formou mais de 15 mil alunos. Sendo que o Proair de atende duas vezes por ano, trabalha por semestre. No primeiro semestre nós formamos esse quantitativo, um pouco mais, quase mil alunos. E hoje nós formamos esse quantitativo de 889 multiplicadores dessa ideia de dizer não à droga e dizer não à violência. Então para nós é uma satisfação imensa entregar para a sociedade, para os pais, para os familiares, esses garotos aí alegres, contentes, como vocês podem ver, com esse programa maravilhoso que é o programa do Proair de. Para os responsáveis pelo projeto em nossa cidade, fica mais uma vez a sensação de dever cumprido. O sentimento de dever cumprido é contribuir com uma pequena parte para a formação do cidadão de bem, para nós é um grande prêmio, é um grande troféu. João Pedro é um dos formandos e fala o que aprendeu durante todo esse semestre. O que o Proair de significa da minha vida é que todos os nossos professores nos ajudam a dizer as drogas não, porque as drogas não dão nenhuma felicidade para as pessoas, nem para os familiares ou até amigos, porque ninguém vai, nunca vai acontecer uma coisa de bom usando drogas. Stephanie também aprendeu direitinho cada lição. Eu aprendi que existem vários tipos de drogas e que todas elas são muito perigosas. Existem vários tipos de drogas, como a cerveja, a bebida alcoólica, né, o cigarro e várias outras, e nenhuma delas faz bem para a nossa saúde, que todas as vezes nós temos que fazer a não para as pessoas que oferecem essas coisas. E quando vemos alguém assim, nós temos que aconselhar e não ficar perto dessas pessoas. Na ocasião, o prefeito Arthur Brito também esteve presente e fala da importância dessas iniciativas. Lá está virando tradição nas nossas escolas, né, aonde leva a conscientização e o trabalho contra o uso de drogas para esses jovens que estão numa idade precoce, aonde fica vulnerável. Então, esse trabalho de conscientização, ele se intensifica, levando à discussão as famílias e a escola fazendo esses papéis junto com a Polícia Militar, tão importante. Coronel Gustavo destaca a importância do PROERJ, dos investimentos que são feitos na base. Na verdade, o PROERJ é a nossa grande trunfo para que corte isso logo na base, ou seja, na criança. Então, a gente está investindo na prevenção, né, para que mais tarde o Estado tenha, digamos, e é um fato, economia até, porque se gasta, se investe em segurança. E se a gente investir nessa base, com certeza a gente vai ter esse retorno, ou seja, o desgaste, o investimento excessivo, depois acaba sendo, digamos assim, diminuído, devido a esse investimento na base, ou seja, na criança. E formam verdadeiros cidadãos, né? Isso, isso. E não só esse, digamos assim, esse efeito, ele é só na criança, não. É no coleguinha, no vizinho. Isso também consita os pais a também estar de braços dados com a criança, né, de mãos dadas, para que isso, digamos assim, vire uma verdadeira corrente, né, e corte esse mal que é as drogas, né, que assola as famílias em todo o nosso Brasil. Ao final do evento, foram feitos os sorteios de presentes aos participantes. Aluna, Edli Tamara! Um motociclista não identificado caiu com sua moto de mais de 8 metros de altura próximo ao viaduto da Veridiano Cardoso. O acidente aconteceu no final da tarde, Natalina, na avenida Raimundo Veridiano Cardoso. A vítima, identificada como João Paulo Santos, seguia em uma motocicleta quando acabou caindo na pista central. Por conta de alguns fatores, acredito, pelo bom turista, aconteceu esse acidente, onde esse cidadão veio a cair perto do próximo viaduto. Mas acredita-se que foi um, vamos dizer assim, não teve culpa ou de trânsito ou de asfalto, sim talvez uma culpa pessoal, culpa dele por ter, não sei se estava bebido ou não, mas pelo que se pôde ver, foi apenas questão da pessoa que estava pilotando. Não houve nenhum tipo de, como o pessoal reclama, buracos na estrada, aquela área não tem, assim, lombadas. Então acredito que seja isso. Inicialmente, o mototaxista foi encaminhado à unidade de pronto atendimento, mas por conta dos ferimentos, precisou ser transferido ao hospital regional. Acredito pela complexidade, talvez, deve ter quebrado alguma parte do corpo e foi levado ao regional para ter os melhores cuidados. Agora é importante ter esses cuidados, né, de estar pilotando uma moto com capacete, com os equipamentos de segurança que são necessários e principalmente um calçado adequado e o capacete é fundamental. Com certeza, nós sabemos que os acidentes acontecem e principalmente com motos, como se diz, na gíria, não tem nada que apare. Vai ter contato direto com o chão. Então, esses equipamentos que você falou, são fundamentais para a segurança das pessoas que utilizam a motocicleta. Então, a gente pede à população que trafegue com tranquilidade, com os equipamentos. Sabe que em Tucuri tem muitos acidentes de motos, mas a maioria, vou dizer como dizer, 90% são causados pelos próprios usuários, são os próprios pilotos que causam esse acidente. Major ressalta que este pode ser considerado um Natal tranquilo. Tranquilo, nós não tivemos quase incidência, tivemos apenas, se não me engano, um rapaz que foi naquela situação de bebida, estava bebendo junto e uma briga, um puxou uma garrafa e acabou cortando o companheiro, mas também sem gravidade. E a polícia tomou suas providências, o paciente, se não me engano, também conduziu o turma para a delegacia e foi feito o procedimento. Homem sofre tentativa de homicídio e mototaxista é preso, transportando entorpecentes e balança de precisão. De acordo com o delegado, na tentativa de homicídio foi usada uma arma de fogo. O homem, não identificado, foi atingido na altura da cabeça, mas não corre risco de morte. A informação só veio chegar a gente ontem à noite, mas o fato é que ocorreu por volta das 3 horas da madrugada. A vítima foi vitimada por alguns disparos de arma de fogo, em que um dos disparos veio atingir a cabeça dela. Ela não ficou internada, ela foi atendida pela UPA, teve alta no mesmo dia, o projeto ficou alojado na sua cabeça, mas ele está totalmente sem risco de morte. A prisão aconteceu após um longo trabalho de investigação da polícia. O mototaxista já vinha sendo monitorado há vários dias. Tivemos ontem uma ação da Polícia Civil, a deflagração de uma ação contra o trafo de drogas. Nós íamos observando já há algumas semanas, através de informações que obtivemos, sobre um traficante no bairro do Cristo Vive. Ele estaria fazendo entregas de quantidades relativamente grandes, de entorpecentes, tanto naquela área, quanto em outras áreas. Então, nós monitoramos ele por algumas semanas, e na data de ontem, nós acompanhamos a saída dele, da residência dele, com uma certa quantidade de drogas, pronto para fazer a entrega. Então, nas proximidades do posto Petromax, ali na BR-422, nós interceptamos ele, e nós, quando fizemos a revista, nós encontramos ele, de fato, com uma quantidade de 30 gramas de oxe e uma balança de precisão. Então, ele, ao ser abordado, ao ser flagrado com essa substância, ele confessou que tinha mais entorpecentes na sua residência. Então, nós fomos lá e nos deparamos com mais 800 gramas, aproximadamente, de maconha, e mais cerca de 70 gramas de pedra oxe, totalizando 100 gramas dessa quantidade desse entorpecente. O homem trabalhava como mototaxista há cerca de quatro anos, como biqueiro. Segundo ele, ele já atuava como mototaxi por cerca de quatro meses, há quatro anos já. Ele tinha uma moto que era alugada, de outra pessoa, e ele trabalhava com isso aí. Segundo ele, ele não tinha passagens pela polícia, e agora vai responder para o tráfico de drogas. Segundo a polícia, a entrega dos entorpecentes eram feitas em locais distintos. O delegado ressalta que tudo dependia dos pedidos. O cliente, ele entrava em contato, dizia quanto ia querer e onde ia querer. Então, ele fazia essa entrega de acordo com a demanda do cliente. Tudo feito por telefone ou WhatsApp ou ligação, marcava um local, nem sempre um local exato, ia depender do que o cliente pedisse, e aí ele entregava. Vale ressaltar que essa quantidade que ele entregava não era para consumo final. O consumo final, ele é feito através de pedras pequenas, minúsculas, que não chegam nem a meia grama. Então, ele entregava cerca de 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, que é uma quantidade que a gente sabe que é entregue, para ainda ser cortada, preparada e vendida para o consumidor final. As investigações apontaram também o fornecedor dos entorpecentes. Entre os materiais, foram apreendidos comprovantes de depósitos bancários. Ontem mesmo, nós já apuramos, nós já levantamos algumas provas que indicam quem fornecia essa droga para ele, a pessoa a quem ele depositava os valores que ele apurava com a droga. Nós temos agora 10 dias para concluir o inquérito, como ele se encontra preso, temos 10 dias para concluir o inquérito. E nesse período, nós vamos dar prosseguimento às investigações. Foram registrados também alguns roubos, mas a polícia conseguiu efetuar a prisão e recuperação de objetos. No sábado, ocorreram alguns roubos durante a madrugada. Foram roubados celulares, diversos celulares, relógios. E na mesma manhã, a equipe da Polícia Militar conseguiu deter o indivíduo, que aqui na delegacia confessou ter praticado os crimes. E foram recuperados alguns bens que ele roubou. Ele se encontra preso e já foi transferido para o presídio. Então, vamos encerrando assim mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo, é claro, a você, a todo o carinho e a atenção e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho